Olá, está começando o Temporada de Fé. Um programa da TV Alesi que vai discutir a fé, a religião e a ciência diante dos desafios do mundo atual. Várias representações religiosas participam desse projeto, distribuídos em cinco episódios. E neste primeiro dia, vamos saber o que é fé e religião e as diferenças em relação à ciência. Em poucas palavras, fé é crer em algo, acreditar, confiar em alguém. Religião é o conjunto de crenças e práticas relativas a coisas sagradas. Ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. O Brasil é um Estado laico, isto é, neutro no campo religioso. A Constituição garante a liberdade de religião e, pelo censo de 2010, do IBGE, 86,8% dos brasileiros são cristãos. 64,6% se dizem católicos. 22,2% evangélicos. 2% espíritas. E 8% não religiosos. Entre as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda são as mais populares no Brasil. Joy Marçal Santos é do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Ele entende que a esperança e a lucidez devem prevalecer no debate entre religião e ciência. Eu acho que uma distinção que é bastante importante, inclusive para os nossos dias, e que eu imagino que seja uma distinção a partir da qual, inclusive, um diálogo, uma espécie de complementaridade, se é que é possível, entre ciência e religião pode se dar. Ou seja, primeiro precisa distinguir qual é a vocação de cada qual para a gente pensar numa complementaridade. Qual é a vocação da ciência? Basicamente é colocar a gente honestamente frente à realidade. A ciência praticamente busca responder o que é, o que são os fenômenos naturais, sociais. Ela não está preocupada em primeira mão em responder o que a gente faz com esses fenômenos, como a gente lida com eles. Parece que isso está mais alçada nesse caso da religião. E, portanto, a religião, o papel principal dela não é dizer o que são os fenômenos naturais, o que são os fenômenos sociais. A vocação dela, historicamente, é ajudar o ser humano, comunidades, enfim, que necessitam de orientação em o que a gente faz com a vida tal como ela é. Enquanto a ciência está aí para dizer, olha, a vida funciona assim, as coisas funcionam desse jeito. O que a gente faz com isso? Bom, aí a gente precisa entrar com essa dimensão de valores, a dimensão da crença, a dimensão de o que é prioridade e o que não é. E isso parece que religiões têm mais facilidade em fazer. Agora, quando uma e outra se desconectam do seu papel e da distinção dessas esferas da vida humana, aí acontecem problemas. Quando, de repente, o discurso científico almeja nos fornecer um sistema de valores, de crença e de orientação de vida. É forçar um pouco a barra, porque isso não é o papel da ciência fazer. E, por outro lado, a religião querer responder questões que são da alçada dos fenômenos, de como a vida acontece, seja a vida natural, a vida social, enfim. E ela não tem mediações para certas questões. Se me perguntarem o que eu diria num diálogo entre cientistas e agentes religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, diferentes religiões, eu apontaria para esse horizonte de a gente buscar um caminho em que o sentimento religioso não seja algo vivido a despeito de um comprometimento com a realidade tal como ela é. E o caminho para isso é a lucidez, é a reflexão, é um conhecimento baseado em evidências. No próximo bloco, religiosos falam da relação entre fé e ciência. No cientista também a fé está presente. Por mais ateu que ele seja, por mais descrente que seja, ele tem fé. Porque a fé é uma expectativa do que pode acontecer e do que vai acontecer ali. Fé é crença inquestionável. Nunca precisa de provas materiais. Religião é metafísica, vai além do que se pode ver e tocar. Busca relacionar a humanidade com o mundo espiritual. Ciência é observação, experimentação e produção de teorias. Toda afirmação científica precisa ser fundamentada e testada. Podemos dizer que, em muitos aspectos, o mundo é explicado por duas leis. A lei natural e a lei sobrenatural. Há quem diga que essas duas leis são marcadas por diferenças indissolúveis, que nunca se combinam, como dois caminhos paralelos que nunca se encontram. Mas também há quem diga que são duas leis específicas, complementares, que podem coexistir sem problemas. Em harmonia, o padre Isaías resume bem o pensamento do catolicismo sobre os dois lados da questão. Ele afirma que a igreja nos ensina a usar a ciência para entender os fatos. Quando a gente fala de fé e ciência, a gente fala do ser humano na sua completude. A fé tem a ver com o sentimento. De você contemplar na natureza a presença do divino. Na nossa linguagem, Deus. Deus que se faz presente nas suas criaturas. Seja no ser humano, seja na natureza, em todas as criaturas. Podemos entender aqui o São Francisco de Assis, que ele contemplava a beleza de Deus na criação. E tudo ele dizia que era fraternidade. Somos irmãos. Somos irmãos. A ciência é um instrumento da razão humana. O ser humano que criou a ciência no sentido de procurar entender os fatos da criação. da história humana, da história biológica, da história da vida. E não podemos dogmatizar nenhum nem outro. Não seria relativizar. Mas o instrumento deve ser... A ciência era relativa porque ela vive de verdades... Verdades relativas. Que até que você não prova pelo contrário, aquela é a única verdade. Não é isso a ciência? Mas se você provar que aquele fato ali tem uma novidade, ela já avança. Então ela é instrumento de aprofundamento. A fé não é um sentimento muito pessoal. Estamos nesse tempo de pandemia. O que a ciência diz? Tenha fé. Seja responsável. Cuide da sua vida e usar máscara é um gesto de amor ao próximo. Percebe as duas coisas? A dimensão da fé. A ciência nos diz. Nos orienta a ver que Deus nos criou para sermos colaborador dele na criação. E como colaborador, eu devo cuidar da vida. Eu não sou Deus, eu mais sou divino. Porque Deus está em mim e Deus está em você. Eu sou filho dele. Então no meu DNA está Deus. E como filho, eu devo ser corresponsável pela criação. O pastor evangélico Jabes Filho diz que fé e ciência são uma via de mão dupla. Uma tem muito a contribuir com a outra. Na ambiguidade, a fé e a ciência eram dois braços de uma mesma maneira de compreensão do mundo e da realidade. Com o advento do iluminismo e da modernidade, a pretensão de se chegar ao conhecimento da verdade isolou a fé como sendo fantástico, místico, não científico. Aí começa o embate. Desse embate, muitas vezes, o que aconteceu foi que alguns, e isso vale para hoje ainda, alguns que entram nessa discussão ou não conhecem de fé, ou não conhecem de ciência, e o pior, algumas vezes não conhecem nenhum dos dois. Fé, o texto bíblico nos diz que a certeza é a convicção daquilo que eu não provo. Então, a fé, por definição, ela não é provada, ela não é demonstrada. A fé não é a ciência de Deus. Teologia não é a ciência de Deus. A teologia é o diálogo, é a conversa existencial com Deus. Então, por fé, eu entendo a minha relação com um Deus que é pessoal, um Deus com o qual eu me relaciono, um Deus com o qual eu tenho experiências de vida. E essas experiências, na maioria das vezes, elas não são passíveis de se colocar em laboratório, de se passar por teste, que esse é o pressuposto da ciência. A ciência, ela é, por natureza, provada, testada. Eu acredito que fé e ciência podem conviver muito bem, cada um no seu campo, cada um na sua área. A fé tem muito a contribuir na ciência, e a ciência tem muito a contribuir na fé. O conhecimento humano, a filosofia, as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, são instrumentos que auxiliam muito na compreensão do fenômeno religioso. Mas são ciência, não determinam a nossa fé. Então, fé e ciência não devem entrar em atrito, porque tem pontos de vista diferentes, a gente tem contribuições diferentes ao ser humano, e assim deve ser. A promotora de justiça, Eusa Missano, é espírita. Para ela, fé e ciência são conciliáveis. O que nós temos, os espiritistas, nesse ponto, eles reconhecem em sustentáculo da sua doutrina, a ciência, a ciência que pesquisa, a filosofia e a religião. Porque o que a gente tenta proclamar no interior do nosso coração, nessa cripta misteriosa do nosso coração, é esse sentimento verdadeiro de uma fé raciocinada. Então, quando se passa a trabalhar esse entendimento de fé, com raciocínio, com entendimento, se passa também ao mesmo ponto, a entender que a religião não é irreconciliável com os sentimentos de confiança. O que nós passamos durante todos esses anos de processos evolutivos, é que, muitas vezes, a fé estava sempre envolta a mistérios, a dogmas e a ciência, muitas vezes também, trabalhando apenas as questões de ordem material. Quando transcendemos a tudo isso, quando temos a fé como elemento verdadeiro, onde posso utilizar o raciocínio e nada possa encontrar de irreal, o que nós vamos ter, na verdade, também é uma ciência que busca, acima das questões materiais, também a pesquisa sobre as questões espirituais. Fé e ciência, elas são altamente conciliadas diante desse novo entendimento, de uma fé que pensa, de uma fé que é firmada, sobretudo na responsabilidade do ser humano. Ninguém evolui, ninguém constrói casa sobre o alicerce do outro. Então, ela tem que ser motivada no entendimento próprio. Babá Júnior é do candomblé. Ele vê diferenças entre fé e ciência, mas acha que a tolerância é a chave para o entendimento e a convivência. A fé é um substantivo abstrato, assim como saudade, como amor, como ternura, que são signos linguísticos construídos pelo ser humano. E a ciência, ela tem um propósito, a ciência tem um propósito de averiguar, comprovar, certificar, tornar verdadeiro. Então, todos que esperam algo, tem fé em algo. Agora, a fé no sentido religioso, que é a fé no transcendente, no imanente, essa é uma outra história da fé, porque está tudo dentro do universo da não comprovação e da sim das experiências. Para todos que praticam determinada crença, existe um conjunto de comprovações a partir das experiências espirituais de cada um, ali na vivência. Isso para católicos, para não católicos, para os praticantes de religião matriz africana, todos têm experiências que vão comprovar a existência de um algo para além do comprovável pela ciência. E essa ciência, ela se baseia em métodos, métodos que muitas vezes foram superados. Se um método é superado, a verdade que ele produziu no passado deixa de ser verdade, continua sendo verdade dentro daquela cronologia. Foi verdade até aquele tempo, até aquele ponto, e depois foi superado. Mas no universo das experiências, o que é verdadeiro para mim, no que eu experiencio, será sempre verdadeiro. Pai Juan de Ogum é da Umbanda. Na opinião dele, fé e ciência caminham de mãos dadas. A gente nunca excluiu a fé e a religião. Elas são duas irmãs, né, que fazem parte de um todo. Hoje em dia, por exemplo, na casa, nós temos um hospital espiritual e sempre a gente manda as pessoas também irem procurar um médico para fazer em conjunto. Fazer em conjunto não só a parte espiritual, mas a parte física. Porque nosso corpo, ele é feito de matéria, né, que é a pele, a carne, os órgãos, e também é feito de espírito. Então os dois precisam se unir, né, para poder se tratar. E na Umbanda, a gente trata dessa forma. Não só a parte física da medicina, né, mas tantas outras ciências em trabalho, como as físicas, as químicas, a parte mineral, também é bem trabalhada na Umbanda. A gente sempre respeita a ciência, né, porque ela também faz parte da fé. Mãe Cisa é da casa Nago, religião milenar, surgida no Brasil antes do candomblé e da Umbanda. Também para ela, fé e ciência devem andar juntas. Eu acho que tem que andar junto. Porque se tem uma vacina que vai lhe salvar, você pede licença ao orixá e toma aquela vacina. Não é nada demais você se cuidar na ciência e se cuidar no orixá, se cuidar no santo também. Acho que estão juntos e acho que é bobagem esse negócio de separar um do outro. Eles estão juntos e a gente tem que se cuidar, né. Porque não é só o orixá, não é só o santo que tem que cuidar de você. Você tem que cuidar de você e cuidar do santo e o santo cuidar de você também. No próximo bloco, a espiritualidade do físico Marcelo Gleiser, um dos mais respeitados cientistas brasileiros. O papel da ciência é tentar explicar o desconhecido com o conhecido. Então você tenta explorar os mistérios da natureza, os mistérios do mundo, dos mistérios de quem nós somos, usando modos em que nós possamos compreender respostas. Dois períodos importantes para compreender a trajetória da humanidade. A Idade Média, nesse período reina o teocentrismo. Tudo é explicado a partir de uma origem divina. A modernidade. Nesse período se inicia o antropocentrismo. O homem assume papel central em relação ao universo. Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. Em 2019, o físico e astrônomo Marcelo Gleiser, um dos mais respeitados cientistas brasileiros, tornou-se o primeiro latino-americano a receber o prêmio Templeton, considerado o Oscar da espiritualidade. Professor nos Estados Unidos, autor de vários livros sobre a origem do universo, Gleiser defende o diálogo entre ciência, filosofia e espiritualidade. Ao receber o prêmio, ele declarou a ciência não mata Deus. Marcelo Gleiser se define como agnóstico, aquele que não acredita nem nega a existência de Deus. Por que eu falei que a ciência não mata Deus? E o que eu quis dizer com a ideia do ateísmo ser inconsistente com o método científico? Então, deixa eu qualificar isso, porque isso é muito importante. Existem vários tipos de ateísmo, o ateísmo tem várias gradações, vamos dizer assim. Então, o ateísmo ao qual eu me refiro nesse comentário é o ateísmo mais radical, que é um ateísmo que basicamente faz uma declaração normativa, tipo final, de que Deus não existe, pronto, ponto final. E esse tipo de declaração absoluta, que é incontestável, é inconsistente com qualquer posição científica, porque uma posição científica sempre está aberta à dúvida, está sempre aberta ao novo, ao inesperado, ao que a gente não sabe sobre o mundo. Então, a gente não pode fazer uma declaração desse tipo, porque essa questão não é uma questão que a gente pode resolver empiricamente, a existência de Deus ou não a existência de Deus. Então, você fazer uma acessão tipo, olha, não tem nenhuma evidência para que a gente acredite em Deus, então, portanto, Deus não existe, ponto final, esse segundo pulo aí, então, Deus não existe, ponto final, não é justificado através da metodologia científica. O que você pode dizer, que é a posição que eu diria que é a minha posição, a posição agnóstica ou a posição do ateísmo menos radical, é que não existem evidências concretas que você possa afirmar, sim, existe alguma espécie de presença sobrenatural, seja lá o que isso for, isso também já é uma outra conversa, o que quer dizer sobrenatural, mas eu também não posso afirmar categoricamente que eu conheço o suficiente do mundo, do universo, das pessoas, da humanidade, dos mistérios que nos cercam, para dizer categoricamente que Deus não existe. Então, quando eu falo que a ciência não mata Deus, é no sentido que a gente sabe muito bem que a missão da ciência não tem nada a ver com a missão da fé, a missão da ciência é descrever a realidade do mundo natural da melhor forma possível, ou seja, da forma mais consistente com o que a gente pode observar da natureza, entendeu? Então, esse negócio de que a ciência vai contra Deus é uma maneira errada de entender o que a ciência está fazendo. O que a ciência está fazendo é desvendar os mistérios do mundo natural, ampliar o que a gente entende da realidade usando uma série de instrumentos, telescópios, microscópios, detectores diversos, etc. Mas isso não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar em Deus. Ficamos por aqui. O segundo episódio da série vai discutir a sacralidade e as consagrações populares nas religiões. Isso é o que a gente tem que ter em mente, todos nós, independente de sermos espíritas ou de outra fé religiosa qualquer. Então, tudo que move é sagrado, como diz a música do Beto Guedes.